Arte e Pedra Oh Rui, a gente vem te fazer uma visita no gestato, uma visita relâmpago, daqui a um bocadinho o Faria vai embarcar, o Faria veio cá aprender umas coisas comigo, mas já tem que se embora. Neste belo dia 5 aqui de Janeiro, 2022, viemos dar aqui um passeio, daqui a um bocadinho o Faria vai para o Pico. Vai para o Pico e viemos aqui, já estamos aqui nos pescoitos e viemos aqui no estante visitar o nosso amigo Rui Nogueira, o homem mais grande daí da terceira. Oh Rui, como é que tu estás meu amigo querido? Ah pá, aqui cansadinho, trabalhando, estava vindo. Ah pá, tu estavas aí a dar-lhe forte. Ah, tem que ser isso, agora aproveitei este mês de Janeiro, a folha caiu. Tudo bem, bom ano para vocês. A vida é continuada ali a trabalhar. Ah não, bom, você tem que se beber esses visitos. Não, mas é com a máquina ali, ali é armado em trabalhadores. Não, aqui ainda sou para criar bumbos. Ah pá, tu então estás ok pá? Ah pá, estou bom. Oh Rui, hoje é dia 5 de Janeiro, já estamos em 2022, desejo aí um bom ano aí para estes amigos, para conhecidos, amigos por todo o mundo pá. Ah pá, é verdade, o ano passa a recorrer, este mês está quase fora novamente, isso é sempre a andar depressa, não está para o fim. Eu desejo a todos de facto um bom ano, que sejam muito felizes, que tenham muita amizade uns com os outros, que respeitem uns aos outros e que a saúde prevaleça acima de tudo. Penso que isso é que é o mais fundamental, é que vivamos, como tudo isto, queremos a ação, porque este mundo não pode parar, a gente tem que combater o que vai acontecer. Ah Rui, e esse ano de 2022, a esperança da gente também ver por aqui muitos dos nossos imigrantes que estão aí por fora e abraçá-los e falar com eles e confraternizar... Ah pá, eu continuo com essa esperança, continuo com essa esperança, continuo a convidá-los para eles aparecerem aqui, porque penso que vamos continuar, a vida vai continuar. Isto um momento para o outro vai desaparecer, nunca mais ouvimos falar em gripe normal, é só Covid, só Covid e as gripes normais tem desaparecido e ultimamente tem morrido bastante gente que não é de Covid, é de coração, é de outras doenças. Mas há boas perspectivas e olha, vamos falar de coisas positivas com o mar, olha o nosso mar azul, essa beleza, um belo dia que estamos aqui na terceira... Isto hoje acordei, acordei de manhã, quando digo de manhã é sempre 10, 11 horas, porque eu estou reformada, tenho assim muito para fazer. E foi bom chegar ao lado de fora, abri os braços, respirei esse ar puro, ver a beleza que eu tenho aqui à minha volta, isto é qualquer coisa de luz. Portanto não há nada melhor do que isso, que é a beleza da natureza, saber prestear a natureza e conviver com os amigos que me aparecem. Estes sim são... Oh Rui, nós passámos por aqui e disse, olha, a gente vai por aí fora que agora por força, o Faria quer comer por força uma lata de sardinha de simbiora. Ah pá, eu tenho ali sardinha, a gente tem ali... Não, mas... Tem ali sardinha, a gente faz... Tem linguiça, tem sopa, tem tudo ali se quiser, a gente almoça. A gente vai até a Horta do Amor, eu me queria lhe dar bifes, mas não, eu quero latas de sardinha E depois... Eu imagino, eu imagino, ele é poupadinho, eu penso que o Faria é muito poupadinho para aqui que já vi e para outro lado também, tu és uma montanha, sabe? Exato... Oh Rui, eu vou cortar essa, eu vou cortar essa. Estou obrigado, estou obrigado. Eu disse, eu vou passarmos aqui no Rui, no estante, a cumprimentá-lo e já agora tens um calçozinho aí, uma coisa só para a gente brindear aqui. Tem várias aguardantes ali. Traz um calçozinho para a gente brindear. Não, a gente vem cá. Mesmo aqui, olha, a beira-mar, a gente fica assim... Se vocês querem dar a beira-mar, vamos com umas garrafinhas, a gente mete-la em cima... Não, não há umas garrafinhas, é só uma. É para tu escolheres aquela que... O que é que tu queres? Uma aguardantezinha fraca? É líquida. É líquida? É líquida, talvez tenha... Oh Rui, três capunhos e uma garrafinha e o que vier, morre. Ok, então eu vou trazer ao meu gosto. Vamos embora, traz até gosto. Se lhe queres entrar então? Não, a gente fica aqui. Olha aqui, o nosso amigo Rui está aqui nesta beleza, aqui na freguesia dos Biscoitos, pá. Freguesia de vinho, freguesia maravilhosa aqui de turismo também. E temos aí um belo dia e o nosso amigo Faria está aqui em ação. E é assim, olha ali, o Rui foi buscar a garrafinha para a gente, enfim, brindar. Um brindezinho agora de manhã, nesta natureza, neste azul de mar e céu, azul de mar e céu. E estamos aqui se consolando. Estamos a apanhar vitamina D, não é? O Faria que se portou mal, porque o Faria só veio, só quis vir dois dias para cá. E o Faria tem que... tu tens que ser um homenzinho. Isto é o quarto. E tens que vir, e tens que vir é por uma semana, pelo menos uma semana, oito dias, dez dias. Já quando fores lá dez, eu venho aqui doze. Mas eu sei também que tens lá muito que fazer, tens aquelas ilhas por tua conta, São Jorge, Pico e Feial. É verdade. Portanto, também tens os teus trabalhos. Dessa vez ficas perdoado. Mas quando vieres cá, não venhas tão pouco tempo. A gente agora vamos brindar aqui uma coisinha aqui com o Rui Nogueira. Um desinfetante, não? Um desinfetante. E depois vamos até à Horta do Amor, que o Faria quer recordar. Foi há pouco tempo, há poucos meses, que a gente comia aquelas latas de sardinha, mas ele já está com saudades. E é interessante que dá aquela nostalgia, apesar de ser há poucos meses, dá aquela saudadezinha daqueles pequenos momentos que a gente passámos ali a comer umas latas de sardinha, a conversar. E a gente vai voltar hoje a fazer isto. Porque é sempre bom recordar e voltar ao passado. Aos bons momentos do passado. Olha, e já vem aqui o nosso amigo Rui Nogueira. Não, mas isso é o quê? Um restaurante? Não, mas é só um brito. Não quer entrar, mas tem sopa. É, pá. É, pá. É, pá. É aqui em cima desse muro mesmo. É aqui mesmo? É, homem aqui mesmo. É, homem aqui mesmo. É aqui. Olha para isso. É, pá. Reparem, reparem. Olha para essa beleza. Tem aqui um aguardente de limão, um aguardente de neve, tem aguardente de café. Querem aqui mais alguma coisa? É, homem. Ó, Rui, não é pelas grandes abundâncias que tem em cima dessa parede, mas pela beleza. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A simplicidade e pelo gesto. O que vocês querem? Essa é de limão? Pode ser, não é? Limão. A beleza, a simplicidade e o gesto. Isso é... Não é que os reis. Rui fez limão, muscatel. Ahn? Ahn? Neve da... Ah pá, uma nevedazinha. Óbvio. Olha para aí. Olha, esse mar a pedra. As gaias voltas ali em cima da pedra, pá. Isso é maravilhoso, pá. Isso é maravilhoso. Uh! Olha, olha. Esse mar. Uma nevedazinha. Queres mais, Ivo? O nosso... Não quer, não, não quer mais. Olha aqui. Ah pá, vamos a ele, pá. Olha aqui. E olha aqui. Vamos meter esses três copos aqui. Assim. Olha para isso. À vossa saúde, amigos, por todo o mundo. Por todo o mundo. Sejam muito felizes. Muita saúde. E que a gente se volte a encontrar nesse ano de 2022. Para vocês também terem essa perspectiva. Esta amizade. Este céu azul e este mar, pá. É verdade. Que apareço no tempo de ti. À vossa saúde, amigo. À nossa. Ah pá, consola, consola, pá. Ó, ruzinha. Está fresca. É. Um bocadinho de queijo. Um bocadinho de queijo. É, pá, não, não, não. Por acaso faz a pesquinha muito melhor. É. Pois é, assim, aqui nessa beleza, nessa natureza, pá, que estamos te consolando, pá. E vocês, por aí fora, que a gente sabe que é neste tempo, neste tempo mais de inverno, porque vocês têm que ir para os seus trabalhos, com o cenó, e vocês já verem a gente aqui, nesta beleza, neste mar azul, neste céu azul. Ontem aqui, aqui, aqui teve bastante frio. E tem estado dias bastante frios. E ontem foi o primeiro dia que eu acendi isto, não é? A lareira. A salamanda. A salamanda. Um ambiente espetacular, porque estava quentinho, a gente sentia um frio cá fora, mas lá deitava... Durante o dia teve bom, mas já para a tardinha... Quando é à noite, aqui é a beira-mar, quando é à noite fica muito mais frio. E é fundamental a gente se aquecer, proteger, criar ambiente. E a gente tem... Para a cidade a gente precisa de ambiente, não é? Exatamente, exatamente. E a gente tem quietos para vocês... E do calorzinho. E do calorzinho. Para abraçar aqui, quando vocês chegam aqui de verão, o verão, os imigrantes aqui animam isto, porque dão colorido aqui à ilha... Sim, sem dúvida nenhuma, os nossos imigrantes são fundamentais aqui. A saída já é bonita, as ações já são bonitas. Com eles aqui é tudo a dobrar. É um colorido, é uma amizade, é uma alegria, é tudo a dobrar. Tudo a duplicar, porque eles são fundamentais aqui. A gente temos inquietos para vocês chegarem e vocês ainda muito mais inquietos se vêm para virem para cá, que eu recebo muitas mensagens e muitos já estão a dizer, esse ano não vai falhar, esse ano temos que ir aí. O ano passado alguns estavam hesitantes e adiaram, mas este ano... Nós temos muitos casos de Covid, mas não temos assim muita gente internada com... Exatamente. Ah, mas é agora de inverno... É de inverno que se tomava isso. A gripe desapareceu e ficou Covid. Tu és um homem de carnaval e sabes que o carnaval... Morria muita gente. E tem aí anos que quase metade da ilha ficavam com gripe. Sim, e a meio do carnaval inclusive muitos baileiros acabavam porque o pessoal estava aduentado. Estava aduentado. Familiares que morriam dias antes do carnaval, depois do carnaval também. Isso é normal e claro que a gente tem que aprender a sobreviver com esta pandemia. Já se sabe que de inverno as gripes atacam mais. Principalmente o pessoal mais aduentado, os mais velhinhos têm sempre mais problemas. Mas agora neste momento temos aí 400 e picos. Mas daqui a 8, 10 dias esses 400 já estão coroados? Sim, sim, porque agora o confinamento é só 5 dias. Depois daqui a... Meios a dias já estão... No final do mês a gente está outra vez com o cinto e tal. E depois no fevereiro vem para 40 ou 30. E quando for para abrir estamos aí com zero. Rui, é tempo para mim que aí para fins de fevereiro, março, que isso vai abrir. Mesmo a governação mundial, eles querem abrir isto. Sim, nós estamos a dizer que daqui a final deste mês, final deste ano, que este Covid vai desaparecer. Isto é... Vai transformar de pandemia, pandemia... Exatamente. Porque... E depois vão então... De Micron veio um encontro do Velto e depois aqui acaba por... Vai... Fica aquela gripe normal. Fica aquela gripe normal todos os anos a gente tem e assim. É. Ou um brinde aos imigrantes. Olha, um brinde... Um brinde a todos vós, amigos. Parece apanhar-me aqui com uma barba para desfazer e o cabelo... Já faz mal. Interessa... O que interessa é a nossa saúde. A saúde, homens da ação e de bom coração. Isso é que interessa. Mais barba, menos barba. Um abraço. Um abraço a todos. Saúde para vocês todos. Para ti... Para ti, oh imigrante... E vives longe, distante da tua pátria primeira. Rece bem. Rece bem. Rece bem. Rece bem com a amizade. Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Pensada Pensada com a risada Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Pensada com a risada